E foi divulgado na região dos vales do Mucuri e do Jequichonha o balanço da Operação Proclamação da República. O saldo foi positivo. Não houve acidentes com mortes. Essas imagens são de acidentes registrados pela polícia rodoviária em cidades do Nordeste Mineiro. Eles aconteceram durante os cinco dias de atividades da Operação Proclamação da República. Nas rodovias estaduais, o Tenente Reinaldo disse que não foram registrados acidentes com vítimas fatais. Foram aproximadamente dez sinistros de trânsito. Felizmente não tivemos vítimas fatais, mas várias pessoas se machucaram. Foi necessário um grande aporte da Polícia Militar Rodoviária, bombeiros e SAMU para atendimento e encaminhamento dessas pessoas aos hospitais. A chuva foi um fator de risco comum nas rodovias da região durante a Operação Proclamação da República, nos mais de dois mil quilômetros fiscalizados pela Polícia Militar Rodoviária. Próximo à cidade de Araçuaí, uma árvore caiu sobre a pista da BR-367. A Prefeitura removeu a planta. Segundo o militar, os descuidos dos motoristas também colaboram com os acidentes. Os militares perceberam que realmente tratava-se de alguma falha humana, ou distração, ou desrespeito a uma norma de trânsito. Nós sempre dizemos que a Polícia Militar Rodoviária faz o trabalho dela, a imprensa, uma grande parceira na orientação, mas se o motorista não cumprir, não obedecer a regra de trânsito, a consequência é sinistro de trânsito. E foi o que aconteceu no feriadão. A Polícia Rodoviária Federal, sediada em Teoflotone, é responsável pela fiscalização de 450 quilômetros de rodovias federais, a 116 e também a BR-251, no Vale do Jequitinhonha. Aqui também o resultado da Operação Proclamação da República foi positivo. Nenhuma morte. A Rodovia Santos Dumont, ou BR-116, recebe tráfego superior a 7 mil veículos, dia de norte a sul do país. Os acidentes registrados nos últimos dias produziram vítimas de ferimentos leves, em maioria segundo o PRF. Nós fizemos aí um balanço desde sexta-feira e apesar de ter tido oito acidentes, esses acidentes não tiveram gravidade, né? Nós tivemos nesses oito acidentes somente um com lesões graves, uma pessoa com lesões graves. Então, diante disso aí, a gente se considera satisfeito por não ter tido nenhum acidente com morte ou com uma gravidade maior. O policial diz que a PRF alertou motoristas sobre riscos nas viagens, mas nem todos atenderam aos pedidos. O que a gente sempre fala, né, nesses feriados mais prolongados, nas viagens, fim de ano, que é o cuidado com o veículo, né, a manutenção do veículo, cuidado com a pista, né, prestar atenção de como está a pista, se ela tem buracos, procurar saber um pouco antes, né, e também procurar saber desta rota que vai seguir, se tem alguma interdição, se tem alguma outra dificuldade. E o básico também aí que a gente insiste com os usuários é de obediência à sinalização de trânsito. Nós tivemos aí um período com chuvas, né, tivemos um pouco de chuva, mas o que predomina mais é falha humana mesmo, né, a gente, aí o que acontece bastante é falta de atenção, né, dos usuários e o desrespeito às sinalizações. Obrigado.